Então vamos ver, as duas perguntas, você lembra quais são? Você que fala em acabar com o empreguismo e as mordomias, mas esses vícios da nossa administração já estão sendo repetidos pelo PT na Prefeitura de São Paulo. E eu citei alguns exemplos. E a outra é a do Brizola. Você responde primeiro essa, depois a gente lembra a do Brizola. Eu gostaria de responder essa pergunta com um convite a você. É obviamente que eu acho que você tem um dia, a tua semana deve ser muito atarefada. Mas eu gostaria que a gente aprofundasse um pouco uma fiscalização na administração do PT para a gente constatar algumas coisas sérias. Primeiro, é que as pessoas salam em moralização e criticam o PT porque o PT não manda embora. Quando o PT constata que a CMTC está inchada e começa a dispensar, aí as pessoas começam a criticar que o PT está dispensando. O que eu gostaria, Hebe, era que você, se pudesse um dia, pudesse fazer uma fiscalização na CMTC desde o tempo do Mário Covas. A começar do Mário Covas, aí pega o período do Jânio Quadros e pega o período do Luiz Erundina. E você vai ver que a CMTC sempre foi um cabide de emprego. E a Luiz Erundina agora mandou quase já, me parece que quase mil pessoas embora e contratou apenas 111, que são pessoas extremamente necessárias. Mas não é verdade que vocês, vocês não, que a Prefeitura só contrata gente que é do PT e se não for, é obrigatório ser filiado ao PT? Eu acho inadmissível, eu acho impossível isso. Eu acho, Hebe... Eu estou fazendo as coisas... Eu acho impossível... Todas as coisas que as pessoas comentam comigo. Hebe, eu acho impossível isso porque é humanamente impossível alguém contratar alguém pedindo carteira profissional ou pedindo carteirinha de partido político. Eu acho que você poderia fazer um negócio qualquer, pegar alguém da tua confiança, três ou quatro pessoas e mandar procurar emprego num setor que está precisando para ver se vai ser exigido da pessoa isso. Porque o que existe na verdade, Hebe, é que existe uma corrente muito forte em São Paulo e no Brasil que não quer, ou seja, aceitar a ideia de que a administração do PT vai dar certo. No dia que a prefeita Erundina não veio ao nosso programa, estava no auditório um operário padrão que foi dispensado também. Ele tinha quantos anos? 17 anos de CMTC. E ele disse aqui que ele foi dispensado porque ele não quis se filiar ao PT. Eu não conheço. Deixa eu contar para você, eu não conheço o operário. Eu acho que dispensar as pessoas porque a máquina está inchada, eu acho que tem obrigação, como o governo federal prometeu e não fez. Agora, dispensar e pegar outros, botar no lugar... Mas deixa eu te contar uma coisa. Dispensar, por exemplo, a assessora de comunicação. Mas vamos pegar esse dado concreto. Essa cultura da casa é uma pessoa que eu conheço, que eu me dou com ela. Então eu sei que ela trabalhou 13 anos na prefeitura, aí entrou a prefeita, dispensou e puseram 10 pessoas para fazer o trabalho que ela faz, que ela faz sozinha.